Fala galera da Aguiliclub, mais uma semana, mais uma review. Hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer sessões econômicas, de 30 a 35 minutos. Para aquelas pessoas que não tem muito tempo, que enjoam fácil durante a sessão, do sabor do fumo, e também querem economizar. Então eu vou começar mostrando o Hot Pack com meu estilo de furação, para essa sessão econômica. E depois eu vou fazer um monitoramento da temperatura durante a sessão, para a gente ter uma ideia mais ou menos de qual a temperatura durante esses 30 a 35 minutos. Então vamos lá para o Hot Pack. Bom, vamos lá para o Hot Pack então galera da nossa sessão econômica. Eu usei aqui Naclamix Orange Peach, que é um fumo mais acessível a todos aí, e é barato, considerando o preço dos fumos prêmios. Mas você pode tentar testar isso com qualquer fumo. Vamos lá, então eu vou usar um BM8 para a nossa sessão econômica. Vamos começar o Hot Pack. Bom, então eu vou usar uma quantidade de fumo pequena. Então eu deixo o fumo bem soltinho, né, tiro do pacotinho, aqui tem um baita de um galho, né, e coloco sem prensar no roche. Nessa sessão vai aproximadamente umas 10 gramas de fumo. Olha, uma quantidade bem pequena, espalho bem, sem prensar, deixar ele bem solto, né, para aproveitar ele durante esses 30 a 35 minutos que a gente vai ter de sessão. Olha, essa quantidade está ótima. Depois eu vou pesar e vou mostrar para vocês quanto que ficou. Vou mostrar umas imagens da balança. Vamos lá então. Agora vamos para a furação. Estou usando duas folhas de papel alumínio de cozinha. Está suja aqui minha mão. Aqui é o que basicamente todo mundo tem em casa. Estico o papel alumínio. Inicio a furação. Que é a furação padrão que eu venho falando nas minhas outras reviews. São três anéis de furos próximos à borda. Vamos lá. Estou usando um furador da Fumari. Não é tão grosso como papel alumínio. Com papel alumínio. Como um palito de dente. Um pouquinho maior que uma agulha. Então. Até o final. De preferência. Então a minha furação para essa sessão. E para todas as outras. Eu só uso basicamente essa. É três anéis aqui próximos à borda. Aproximadamente uns dois centímetros. Bom, é isso aí galera. Agora eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês. Como é que eu vou fazer o monitoramento da temperatura durante a sessão. Bom, aqui só para mostrar para vocês. Como é que eu vou monitorar a temperatura. Então para quem já viu meus reviews. Eu sempre uso um multímetro digital para medir a temperatura. E vai até 750 graus. É o suficiente. Então eu posicionei aqui o sensor de temperatura. Aproximadamente oito centímetros do Roche. O sensor de temperatura que está ligado ao multímetro. E aí eu vou fazer as medições de temperatura durante esses 30 a 35 minutos de sessão. Em geral eu vou usar o agafador durante toda a minha sessão. Eu vou usar apenas dois pedaços de canara. Para economizar. É uma sessão curta. Então eu vou usar dois pedacinhos de canara. Então o agafador vai em praticamente os 35 minutos da sessão. Só para vocês verem aqui. O sensor vai ficar bem aqui na boca do agafador. Bom, é isso aí galera. Agora eu vou apresentar. Como é que ficou a temperatura durante esses 30 a 35 minutos. Agora através de uns slides. Então vamos lá galera. Só recapitulando aqui. Eu coloquei o sensor de temperatura a 8 centímetros do papel alumínio. Que é exatamente onde termina meu agafador. Aqui são duas fotos. Aqui o pontinho vermelho para representar o sensor. A pontinha dele. Bem no fim do papel alumínio. Por que eu não coloquei o sensor de temperatura próximo aos carvões? Então o sensor tem essa borracha aqui. Ela começa a queimar se ela permanecer muito tempo em uma temperatura muito alta. E dá um cheiro desagradável. Então eu coloquei o 8 centímetros aqui para evitar essa queima da borracha. E também é só para a gente ter uma noção da temperatura ali durante a sessão inteira. Então vamos lá. Então eu fiz um gráfico de temperatura versus tempo da sessão. Lembrando que eu estou medindo essa temperatura aqui a 8 centímetros do papel alumínio. Então no início da sessão a temperatura é a temperatura ambiente. Eu coloco os carvões e a temperatura com 2 minutos sobe a 25 graus. Sobe pouco. Porque eu estou medindo a temperatura aqui em cima também. Depois dos 2 minutos eu coloco o abafador e a temperatura com 4 minutos chega até 170 graus Celsius. Que é uma temperatura bastante alta. Por que eu não coloco o abafador logo no início da sessão? Para evitar dar aquele choque térmico no fumo. Como a gente pode ver, colocar o abafador a temperatura aumenta bastante. Então eu deixo ali 2 minutinhos para cozinhar o fumo de forma homogênea. E depois de 2 minutos eu coloco o abafador. Então com 4 minutos e já com o abafador eu começo a dar as puxadas. E a temperatura vai subindo a 190 graus com 10 minutos. Lembrando que aqui com 6 minutos eu rotacionei os carvões pela primeira vez. Indicado por esse pontinho azul aqui. Então ela chega ao pico a 190 graus com 10 minutos e permanece com 15 minutos. Depois disso, com 20 minutos, ela chega a 160 graus Celsius. O carvão, como era o esperado, o carvão entre aspas vai perdendo a sua potência, vamos dizer assim. E diminui a temperatura ali dentro, a 8 centímetros do roche. Até esse ponto, a quantidade de fumaça era normal, o gosto bastante presente. E a gente pode ver que eu fiz só apenas uma rotação de calor. Então bem tranquilo para controlar o calor. Nesse ponto, eu vi que a quantidade de fumaça diminuiu um pouco. Então eu resolvi rotacionar os carvões, mas manti o abafador. E ainda assim, a temperatura caiu para 25 graus, chegando... Desculpa, a temperatura caiu para 130 graus com 25 minutos. E depois com 30 minutos, ela caiu para 110 graus. Nesse ponto, eu já vi que a quantidade de fumaça diminuiu. E depois disso, com 35, ela diminuiu bastante. Indicando o fim da sessão. Por que a sessão acabou ali, vamos dizer assim. A temperatura já estava baixa, então para queimar o fumo. A temperatura aqui é 8 centímetros. Já deu uma caída bastante em relação ao pico, 80 graus. Então eu não tinha temperatura suficiente para queimar o fumo. E também, um outro motivo, que é o mais provável. O fumo simplesmente queimou por completo. Eu não tinha mais fumo para queimar. Então a minha sessão curta terminou com 35 minutos. Aqui só algumas curiosidades, né? O custo da minha sessão, dessa sessão econômica. Então o custo da sessão econômica... Eu usei duas barrinhas de canara, que pesaram aproximadamente 17 gramas. Eu considerei que a caixa de 2 kg de canara custa em média uns 60 reais nas lojas. Então essas duas barrinhas, com 17 gramas, custaram aproximadamente 51 centavos. Os 10 gramas de fumo de Naclamix Orange Peach, eu considerei 1,75. A caixinha em geral custa 7 reais aproximadamente. 10 gramas são galhos e parte que você não usa, que desperdício. Eu considerei desperdício 10 gramas. Então com uma caixinha, você pode fazer 4 sessões. Essas sessões curtas, lógico. Então dá 1,75, considerando a caixinha 7 reais. Então o total dessa sessão econômica é 2,26. Que é um custo bastante baixo. Para alguém que quer fumar sozinho, uma sessão curta, sair muito tempo. Ou talvez enjoar rápido também do gosto do fumo. Outra curiosidade que eu fiz, que eu testei, que eu pesei, aliás. Eu pesei o fumo antes da sessão e depois. Então antes da sessão, o BR-Made tem 160 gramas. Então aqui pesou 170, então eu tenho 10 gramas de fumo antes da sessão. Dessa sessão econômica. Depois dela, eu pesei de novo e deu aproximadamente 4 gramas. Então aqui a gente pode considerar que o fumo perde aproximadamente 60, talvez 50% da sua massa no decorrer da sessão. Que é a liberação dos compostos que dão aroma e sabor. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. A gente viu ali nos slides que a temperatura ideal, 8 cm do rocha, é entre 160 e 190 graus. Durante esse tempo, até 30 minutos, a quantidade de fumaça era normal. Uma quantidade padrão de Naclamix. O meu intuito com essa review é depois fazer outras reviews. Utilizando outros carvões para dar uma comparada no perfil de temperatura. Se é diferente, se não é diferente. Se outros carvões fornecem mais calor ou não. Mas isso fica para a próxima, espero que vocês tenham gostado de novo. Até a próxima, falou! E aí galera do Negri Club, mais um sábado, mais uma review minha. Bom, hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer sessões econômicas. De aproximadamente... Amor! Vai, tá gravando! Fala galera do Negri Club, tô aqui para mais uma semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti